Muito bacana, tem bastante coisa, eu vi que tem adoção aqui também, então é uma ação muito legal, muito bacana. A gente acabou de adotar o Kiba, né, e aí a gente quer fazer as coisas direitinho, então fomos no site da prefeitura para fazer o registro, a gente foi pegar a tagzinha e lá tem todas as instruções do que fazer, como chipar, como castrar, e aí a gente ficou sabendo também pelo site que ia ter essa organização aqui. E aí meus filhos se interessaram bastante pelo muito além do mel, que bicho é esse, desmistificando zoonoses, então eles estão passeando aqui descobrindo um monte de coisas, doenças que o cachorro pode pegar, então é super interessante para a educação deles também. A Semana Animal, ela nasce da ideia de promover a guarda responsável junto à população, porque um animal vive em média, e vamos falar de um cachorro em média 12 anos, e as pessoas têm que ter a responsabilidade. A vida da gente tem muitas mudanças, mas a gente tem que ter em mente que esse animal faz parte de todas elas. A grande importância que a gente consegue visualizar desses eventos é que as pessoas aprendem, muitas vezes de forma lúdica até, mas elas aprendem como cuidar do seu animal. Pontos em toda a cidade de atendimento à população com serviços como RGA, castração e vacinação antirrábica, serviços completamente gratuitos para a população. E na sede da COSAP, além dos serviços, nós também tivemos inúmeras atrações numa ação incrível promovida pela COSAP e pela Covisa, onde nós pudemos oferecer guarda responsável, tenda kids, explicar um pouquinho sobre as zoonoses, falar sobre os meles e as abelhas, pudemos ter a chance de mostrar a vida secreta dos morcegos, que a prefeitura faz para combater a dengue, enfim, inúmeros espaços temáticos para mostrar para a população um pouquinho do trabalho que a gente faz. A gente estava passando, passando pela rua aqui com o Neném, a gente estava buscando, na verdade, um pontinho para levar ele para passear, né? A gente viu as barracas, viu o movimento, viu criança e viu animais. Então, assim, tudo o que ele gosta, né? A gente tem dois bichinhos em casa, a princípio a gente parou por ele, né? Achou que ele ia ser demais, a gente acabou se divertindo mais que ele e aprendemos bastante sobre os bichos. Um evento, assim, tanto para criança quanto para os adultos também, né? Gostamos bastante.